Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao material de Finanças Públicas. Vamos ver agora a classificação de despesa pública, as conhecimentos gerais de Finanças Públicas. A gente já finalizou a parte de Receita Pública em duas aulas de classificação. Vamos iniciar hoje, não vai dar para finalizar, são mais de 20 páginas aí. São 20 páginas, está na página 23, a gente vai ver todas as classificações de despesa pública que está em concurso também. Classificação da despesa pela natureza, igual a gente tem lá em cima, Receita por natureza. Classificação da despesa contra a categoria econômica. Nós vimos sobre grupo, natureza e despesa, a gente vai ver. Categoria econômica, sempre a gente viu categoria econômica, Receita, Corrente e Reteza de Capital. Então a gente vai ver aqui, Despeita, Corrente e Despeza de Capital. Modalidade de Aplicação, os elementos da despesa, material por encomenda, desbordamento facultativo. Como a gente tem o desbordamento facultativo da Receita, a gente vai ver o desbordamento facultativo da despesa. E depois dicas para utilização de estudo, de caderno e de questões de crédito. Acho que aqui a gente vai ter que dar uma parada para fazer umas questões. Esse aqui é a minha. Então, classificação da despesa por natureza. Os itens que discriminam, detalham a despesa, são identificados por números de código decimal. E é como se fosse o CPF da conta. Então, vencerou-se e denominasse esses códigos de natureza da despesa. Qual é a natureza dessa despesa? Despesa é o quê? Corrente de capital? Qual é a natureza que você vai gastar isso? Então, a associação é efetuada por meio de um código médio de seis dígitos e opcionalmente por oito dígitos. Cujas exposições ordinais faltam a ter um significado, não significado. Então, você tem o primeiro dígito, igual lá de cima. Não é a categoria econômica? Você tem correntes de capital. E o que a gente memora lá nas correntes? É o quê? Tributa com os pais. O que é a natureza de capital? Opera de amor. Quando você chegar na prova e você se bater, você se lembra. Essa aqui é o quê? Tributa com os pais. Você vai lá procurar as restrições aqui e opera de amor na Receita. Na despesa, o segundo dígito é grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, como é que eu vou aplicar, o elemento da despesa e o dedo mais impactativo. O bisu para memorizar o código da natureza da despesa. C, G, média. Categoria econômica. O G, grupo de natureza de despesa. O M, modalidade de aplicação. O E, elemento da despesa. O D, é o dedo mais a mínima. Categoria econômica, primeiro dígito. O G, grupo de natureza de despesa. O segundo dígito. Modalidade de aplicação. O terceiro e quarto dígito. O elemento da despesa, o quinto e sexto dígito. Dois do aumento do facultativo. O elemento é o sétimo dígito. E, Ivan, para que serve tudo isso? De novo, ontem a gente abriu uma lei orçamentária. Quando você abrir uma lei orçamentária, você vai ver nas receitas. O governo vai estimar. Vai estar um caso de númerozinho, tracinho, 100 milhões, 30 mil, 40 mil. Vai estar lá escrito os números. E aí você vai ter que saber o que é isso aqui. Para entender especificamente de onde está vindo. Se é imposto de renda, se é IPI, se é imposto de exportação. Na despesa, vai estar um caso de númerozinho. E vai estar lá o valor que o governo quer gastar nesse númerozinho. Que é justamente essa classificação. Você consegue entender aonde o governo está aplicando o dinheiro. Classificação da maturidade de despesa contra a categoria econômica. Então, qual é o tipo de categoria econômica? É despesa corrente e despesa de capital. Então, no primeiro dígito, você já vai saber para onde o governo está destinando aquele dinheiro. Aquela despesa. Para onde é que é? É capital ou é corrente? Corrente é dia a dia. Salário, prédio, água, luz, telefone. Então, é um conceito igual a descontabilidade privada de uma empresa privada. Receitas correntes são receitas no dia a dia. Receita de capital são despesas de capital. São coisas de investimento, de longo prazo. Lembra de capital? É. Eu tenho um capital investido. Você tem um investimento de longo prazo. Eu tenho capital guardado. Quando a pessoa fala, você se tomou. Eu tenho capital guardado. Você tem uma coisa de longo prazo. E você não vai pegar o dinheiro que você chama de capital para gastar no dia a dia. É o mesmo conceito que você usa aqui. Que usa para a família. Que usa na contabilidade privada. Você tem contabilidade pública. É o primeiro dígito da classificação da despesa por natureza. É um xzinho aqui. Permite analisar o impacto dos gastos públicos na economia do país. Pode ser classificado em despesas correntes ou despesas de capital. Despesas orçamentárias correntes. São todas as despesas que não contribuem para a aquisição de um bem. Por exemplo, despesa do pessoal. Despesa do pessoal é uma despesa corrente. Todo mês vai ter que despender. Despesas orçamentárias de capital. São aquelas despesas que contribuem para a aquisição de um bem. Por exemplo, despesa com a aquisição de imóvel. Despesa com a aquisição de um carro. Um maquinário para o governo. De computadores. Tudo isso é despesa de capital. Se você souber minimamente os conceitos de contabilidade. Que eu estudo a paráfiscal. Vai matar isso aqui na prova de responsabilidade pública. Porque não é diferente. Vamos lá. Como é que é feita a classificação? Então, se no primeiro dígito da despesa tiver o número 3. Aquele primeiro xinho. Você sabe que é uma despesa corrente. Se no primeiro dígito tiver o 4. Você sabe que é uma despesa de capital. Se você estiver em curiosidade. É só dar um número. Botar a lei orçamentária anual de 2024. Você vai abrir lá. E tal. Tudo isso lá. Essas classificações. Grupo de natureza de despesas. Ou seja, GMD. O grupo de natureza de despesas é o maior agregador de elementos de despesas orçamentárias. Ou seja, é um sistema de categorização. Utilizado na administração financeira e orçamentária para agrocar os diferentes tipos de despesas. Ele é utilizado para facilitar o acompanhamento e controle dos gastos. Permitindo uma análise mais precisa. Exemplo. Um exemplo de GMD seria a divisão da despesa em categorias como pessoal em cargos, juros em cargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização de dívida. Lá em cima é a amortização de empréstimos, lá na receita. Essa estrutura do GMD permite que a gestão financeira e orçamentária possa identificar e monitorar onde estão sendo aplicados os recursos, auxiliando na tomada de decisão e na gestão do gasto público ou privado. Você lembra lá em cima que, na hora que eu classifico corrente, eu tenho o quê? Tributa com os pais. Tributárias, patrimoniais, agropecuárias, investimentos não, tributa com os pais, industriais e serviços. Se eu classifiquei a receita em capital, você tem uma receita que está entrando de capital. É onde já tem o opera, ali em amor. É uma hora vai ser uma receita de operações de crédito, de empréstimos, ou alienação de bens, ou amortização de empréstimos. Entendeu como é que é? Então, você lembra de receita corrente, receita capital, já tem uma subclassificação, você tem que ter a cabeça para fazer prova. Aqui você já tem que, você classificou que vai ter ou três ou quatro, e aí depois já tem que lembrar que vai ter outras classificações posteriores. Então, o grupo de natureza de despesa representa o segundo dígito da classificação da despesa com a natureza, como aqui é o X. E você vai ter um, quando você vê o três, já sabe que é o quê? Corrente. Quatro é de capital. Aí depois o segundo dígito, vai ter, e é dessa forma que é colocado lá, número, ponto, número, né? Então, você vê a lei lá. Aí, se você tiver no número um lá, segundo dígito, pessoal em cargos. Número dois, juros em cargos da dígito. Número três, quantas despesas correntes. Quatro, investimentos. Cinco, inversões financeiras. Três, amortizações da dígito. E aí você vai ter a divisão que nem a gente tem lá. Se a despesa, ela foi classificada na corrente, ela vai ser o quê? Pessoal ou encargos sociais, que é o pagamento de previdores. Juros em cargos da dívida, ou seja, são pagamentos de empréstimos. E outras despesas correntes. Se você classificou em capital, esse capital, essa despesa, vai ser aonde que vai ser gasto? Esse capital, vai ser gasto aonde? Investimentos, inversões financeiras ou amortização de dívidas. Inversões financeiras é os juros. Então, são os juros financeiros que você paga. A amortização de dívida seria aquele principal da dívida do empréstimo que o governo tem, uma dívida que ele tem. Então, tu vê que aqui é até mais fácil. Só tem três de cada lado. Lá você tem o inemônio, que opera ali, óbvio, tributa com os pais. Aqui, lá na receita, você vai ter tributa com os pais. E aqui você vai ter opera ali a moça. Aqui você vai ter que lembrar que é pessoal, salário, sempre lembrando salário servidor. Os juros em cargos da dívida. Outras despesas correntes, aqui você vai ter o investimento, inversões financeiras e amortização de dívidas. Essa é a classificação prevista no maior técnico de orçamento e no manual de contabilidade aplicado ao setor público, em CAC. Outro grupo, natureza e despesas, despesas podem ser despesas correntes, tipo custeio, transferências correntes. Despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Essa é a classificação prevista na lei 4.320, em C.A. 74, artigo 2. Isso aqui é a chamada lei, lei de finanças públicas. O que ele botou isso aqui? Porque o manual melhorou o que está previsto na lei. Tem muita coisa que o governo muda e não muda na lei, essa parte de finanças. Porque a lei, olha aqui de quando é que é a lei, de 64. Então, tem muitas coisas hoje que não existem mais que você vai ver na lei. Só está colocando isso aí. Mas, eles não seguem o que está na lei ou o que está no manual de orçamento? Primeiro, para a prova, vamos entender primeiro para a prova. Para a prova, tem que ser atento o que ele está perguntando. Se ele está perguntando de acordo com o manual de técnico de orçamento. Se ele está perguntando de acordo com a lei 4.320, tem que responder isso aqui. Se for de acordo com o manual, tem que ser isso aqui. Mas, na prática, no dia a dia, quando você está fazendo, sei lá, um processo, não sei, que vai pedir dinheiro para o seu setor, para o seu departamento, para a sua divisão, para o seu autarquilo, você vai usar o manual. Você não vai ficar lendo o manual. Esse é o sistema. O sistema vai ir restringindo. Na hora que você escolhe uma despesa corrente, já limita as suas opções aqui. E não vai dizer, ah, eu setei no sistema corrente, vou poder escolher isso aqui. Lógico, o cara que faz o sistema não vai deixar você fazer isso, para complicar a vida dele. Mas, na prática, você vai seguir o manual e vai ser o que o sistema está dizendo. Você só vai estar lá para o manual para explicar o seu chefe. Mas, agora, para o concurso, você tem que memorizar. O cara pode fazer uma prova, botar essa classificação no primeiro dígito e botar essa classificação no segundo dígito. Aí vai perguntar para você, está certo ou está errado? Está errado. Você vai poder misturar as classificações do primeiro dígito com o segundo dígito. Estão vinculados. O que é que tem despenca em prova? O manual técnico de orçamento e o MCCASP classificam a despesa com o pessoal inativo e pensionista no GND. Pessoal em casa. Contudo, o artigo 13 da lei 4.8.2.20 classifica essa despesa como transferências correntes. Então, vamos aprender. Então, ele está dando a dica. O manual fala uma coisa, a lei fala outra. Ficar atento na hora da prova. Esse cara está perguntando. É o manual? Eu, quando tenho esses tipos de situações em provas, eu boto assim, o círculo em cima. Manual. Eu boto assim, no geral. Tem que mostrar como é que eu faço provas. Faço prova na prática. Abrir uma prova e dizer, nisso aqui, você tem que grifar isso aqui. Isso aqui é, se não, na hora da prova, tanta coisa que você acaba esquecendo. O cara está perguntando o quê? De acordo com a STF, de acordo com a STJ, de acordo com a CF, de acordo com a Lental. Você tem que grifar isso. O seu cérebro pesca. E, cara, ele está perguntando de acordo com a lei. Não é o que o doutrinador está pensando. A lei, às vezes, está escrita de uma forma que você sabe que na prática não é aplicável. Mas ele está perguntando de acordo com a lei. E, por exemplo, na área jurídica, tem divergência. Às vezes, o STJ pensa de um jeito, o STF pensa de outro. E aí você tem que ficar atento na hora da prova. É por isso que eu tenho umas técnicas, umas estratégias de como marcar a lei. Marcar. Esse cara é o STJ, não posso esquecer. Se não, eu vou analisar a letra A, B, C e D e marcar a besteira aqui. Tem que ficar sempre atento a isso. Quando ele pede, não se aplica. Você vai marcar o nome grandão. Na hora da prova, você vai passar cinco horas sentado ali, o cérebro vai falhando. No manual técnico de orçamento, no MCC, classifica a despesa de pagamento de juros, no grupo natural de despesas, juros e encargo da dívida. Contudo, o artigo 13 da 4.320 classifica essa despesa como transferência de correntes. O problema está aqui, ele bota transferência de correntes. No manual técnico de orçamento, que o MCC classifica, classifica a despesa de subvenções, no GND e outras despesas de correntes. Contudo, o artigo 13 bota transferência de correntes. Então, só ficar atento. Então, o pessoal encargo, aliás, o pessoal inativo, impressionista, ele bota o pessoal encargo. Aqui ele bota transferência de correntes. Na época, ele entendia que o pessoal que já está aposentado são outras despesas de correntes. Não é o dia a dia. No atual entendimento do governo, no atual entendimento do manual técnico de orçamento, é o seguinte. Mesmo aposentado, ele está em pessoal. Entendeu? O pagamento de juros, lá atrás, em 1964, quando foi feita a lei, isso aqui é outras transferências de correntes. Está pagando juros. Agora não, tem que ser contaminado, é pagamento de juros. Entendeu? As lógicas. Aqui é as subvenções, é outras despesas de correntes, aqui é transferência de correntes. O que são transferências de correntes? Lei 4.320, artigo 12. Águia 2. Classificam-se como transferências de correntes as dotações para as despesas das quais não corresponde à contraprestação direta de bens ou serviços, inclusive para contribuições e intervenções destinadas a atender a manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Comentário. Em outras palavras, são gastos financeiros feitos pelo governo, sem a necessidade de receber algo em troca, de forma imediata. O objetivo dessas transferências de correntes é fornecer apoio a outras entidades para auxiliar em sua manutenção, sem esperar uma contrapartida específica. Então, entendeu a lógica de por que ele colocava, além de colocar o pessoal inativo e pensionista em transferências de correntes, que não vai haver uma contraprestação do servidor, porque ele está aposentado. Não sei se seria uma transferência de correntes. Na classificação dele, lá em 1964, despesas de correntes seriam aquelas despesas em que não tem uma contraprestação. Se uma pessoa está inativa, ela vai prestar serviço para mim? Não. Então, vamos classificar em transferências de correntes. Entendeu qual era a lógica dessa classificação? Ele coloca aqui. Classificam como transferências de correntes as dotações para despesas, que não correspondam a uma contraprestação. Por exemplo, se não corresponde a uma contraprestação, o servidor aposentado vai prestar o serviço? Não. Então, seria transferências de correntes. Seria não. É na lei 4.320, como é essa classificação. Mas o que a gente usa no manual técnico do orçamento no dia a dia, isso aqui seria em cargo de pessoal também. Continua sendo em cargo. Tentar mudar agora rapidamente. Demora muito, não. Vou dar aqui para ficar de outra coisa. Pronto. Comentário. Outras palavras são o gasto financeiro de serviço. Para o governo, você tem necessidade de receber algo em troca de forma imediata. O objetivo dessas transferências de correntes é fornecer apoio financeiro a outras entidades para oferecer a sua manutenção sem esperar uma contrapartida específica. Um exemplo. Um exemplo prático dessa classificação seria a destinação de recursos do governo para uma instituição de símbolos. Suponhamos que uma universidade pública receba uma transferência com a gente do governo para custar suas despesas de manutenção, como pagamento de salários dos professores e funcionários, aquisição de equipamentos, entre outros. Nesse caso, a universidade não precisa fornecer uma contraprestação direta em bens ou serviços ao governo em troca desses recursos recebidos. Ou seja, tudo aquilo que você não... E que são transferências de capital? Lei 4.320, artigo 12. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta de bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo o delivery indiretamente da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como dotações para amortização da dívida. Comentário, o parágrafo 6 do artigo 12 da lei 4.320 trata das transferências de capital que são dotações de recursos financeiros destinados a investimentos ou inversões financeiras que devem ser realizadas por outras entidades, por outras entidades de direito público ou privado. Essas transferências são feitas independentemente de contraprestação, ou seja, transferência para a lei 4.320 é essa questão assim, independentemente de contraprestação. Não tem contraprestação, só estou transferindo dinheiro para você, direto de bens e serviços. Um exemplo da transferência de capital é quando o governo disponibiliza recursos financeiros para uma prefeitura construir uma ponte que beneficiará a população local. Nesse caso, a prefeitura é a entidade responsável por realizar o investimento e a transferência de capital feita pelo governo federal é uma forma de auxílio, já que o recurso é destinado a investimentos específicos previstos na lei de orçamento. Então você tem transferências correntes, são classificas como transferências correntes de dotações para as despesas às quais não corresponde uma contraprestação de bens e serviços. Transferências de capital são transferências para a dotação de quê? De investimento ou inversões financeiras, ou seja, pagamento financeiro. que, de novo, independe, independe é a mesma coisa que não depende, independentemente de contraprestação. Os exemplos aqui, subvenções sociais, subvenções econômicas e nativos, pensionistas, salário-família, abono-família, juros da dívida, contribuição da cunha social, diversas transferências correntes. Exemplo, amortização da dívida pública, auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos, auxílios para instalações, auxílios para inversões financeiras e outras contribuições. Vamos fazer a questão exemplo para finalizar. Acho que já vai entrar em outras definições. Vamos lá. Pessoas jurídicas de direito público, letra B. Só para ser mais rápido que eu falo. Pessoas jurídicas de direito público, ABC, possui dotação para investimento, independentemente de contraprestação. Ou seja, falou investimento, só que é independentemente de contraprestação direta de bens e serviços. Nos termos da Lei nº 4.320, a tal dotação é uma transferência de capital. Toda transferência para investimento que não tem contraprestação é uma transferência de capital. Se fosse uma transferência que não corresponde a uma prestação direta de bens e serviços, mas não falou nada sobre investimento ou inversões, seria corrente, isso disse que ele botou corrente. Nem dificultou aqui, capital, corrente. E é isso que vai ter na prova, porque ele traz as questões de modelo, as questões de prova. Então, segundo a frente, continuam as definições aqui. Está botando dez páginas e aí a gente começa os exercícios. E receita e despesa, mais quem estudou de início. Vamos pausar aqui.